Olá meninas e meninos vim aqui novamente mostrar para vocês mais um maravilhoso trabalho que eu terminei agora essa maravilhosa saída de praia essa linda modelo que eu trouxe aqui para mim para mostrar para vocês olha lá como ficou maravilhoso agora ela tá usando uma roupa por baixo né mas quando ela for para a praia ela vai botar um maravilhoso biquíni e vai sair desfilando essa linda saída de praia meninas espero que você goste tá deixe o comentário de vocês deixe lá seu joinha tá bom meninas não esquece que eu preciso muito de vocês tá espero que você deixe lá um resultado maravilhoso para mim tá bom olha que lindo ficou dá uma voltinha aí modelo por favor olha que maravilha tá vendo como ficou lindo ficou lindo quando ela sair lá na praia aí desfilando vai ficar maravilhoso pode virar para frente tá aí eu vim aqui mostrar para vocês mais esse lindo trabalho tá bom espero que vocês gostem e até a próxima se Deus quiser voltarei novamente com outros trabalhos maravilhosos para vocês tá bom tchau